Tem conta Dropbox? Então provavelmente a segurança da sua conta Dropbox foi comprometida e também outros sites em que a sua ordem mesma também foi comprometida. O que aconteceu é que em 2012 o Dropbox teve um ataque e esse ataque teve ainda consequências nos dias de hoje em que foi divulgada essa base de dados colocada à venda em outros websites. Está nessa listagem 68 milhões de registros, dos mais de 100 milhões de registros de Dropbox, com as passwords que estão encriptadas. Portanto, por um lado deve estar preocupado que os seus dados foram expostos, por outro as passwords estão encriptadas, mas convém mudar a password do seu Dropbox. Já deve ter recebido nos últimos dias um e-mail da Dropbox para fazer reset, para mudar a password para uma password forte. Aqui há alguns dados importantes a considerar, que é, se desde 2012 até agora a password que utilizou para aceder ao seu website Dropbox é a mesma que utiliza para outros sites, deve mudar em todos esses sites. De outro modo, esses dados estando aí expostos podem ser utilizados para entrar noutros sites. Vamos ver aqui no site da Dropbox algumas informações. Esta foi a notícia que saiu em 2012 no blog oficial de Dropbox, em que refere precisamente essa exposição de dados. Então, neste comunicado eles já recomendam a autenticação em dois fatores, two-factor authentication, em que deve utilizar já agora esta autenticação nos serviços Google ou em outras contas, por uma questão de segurança, em que isto consiste em uma camada de segurança adicional, em que sempre que alguém acede de um dispositivo ou localização suspeita, é enviado uma SMS para o seu telefone com um código de validação. Portanto, aqui reduz muito o nível. Portanto, é recomendável utilizar os dois fatores de autenticação em qualquer serviço que tenha disponível, Dropbox, Gmail ou outras contas. Portanto, este é o primeiro passo, em que tem aqui a opção que diz verificação em dois passos. Ok? Status desabilitada. Portanto, eu vou demonstrar aqui numa conta como é que podem ativar a verificação em dois passos, que devem fazer em Dropbox em todos os serviços que tenham esta possibilidade. Então, clique para habilitar, habilita a verificação em dois passos e diz aqui, a verificação em dois passos adiciona um nível extra de proteção à sua conta. Sempre que você acessar a sua conta pelo site Dropbox ou vincular um novo dispositivo, precisará digitar a sua senha e também um código de segurança enviado para o seu smartphone. Portanto, eu vou fazer começar agora. Por segurança digite a senha para a minha conta. Ok? E agora, como é que gostaria de receber os códigos de segurança? Uma mensagem de texto, os códigos de segurança serão enviados para o smartphone, ou então utilizar uma aplicação num dispositivo móvel e os códigos de segurança serão gerados por um aplicativo. Eu vou colocar SMS, é mais fácil. Portanto, a opção. E agora, pede aqui o telefone. Vou colocar um telefone. Portanto, deem um telefone que vocês tenham normalmente acessível. Código. Ok, pede o número de telefone secundário, opcional. Podem também igualmente colocar, tipo um telefone de trabalho e um telefone pessoal. Muito bem. E a verificação em dois passos está concluída. Sempre que aceder através de um computador ou dispositivo fora de normal, ele vai pedir uma verificação por SMS. Uma medida de segurança importante é utilizar passwords diferentes para aceder a cada site. Isto porque, se um determinado serviço for atacado, e essa base de dados divulgada, todos os seus acessos ficam vulneráveis. Então, deve utilizar logins e passwords diferentes para cada serviço. Uma coisa importante que deve fazer é mudar a password de outros sites, se o login for o mesmo do Dropbox que utilizou desde 2012. Se aceder às suas configurações do Dropbox, poderá, para além de fazer a verificação de dois passos, poderá haver também um registro de todos os logins efetuados no seu Dropbox, incluindo aqueles que neste momento estão a aceder. Portanto, tem o histórico do passado e que está a ser acedido agora. E, a qualquer momento, pode bloquear acesso, se houver algum acesso indivíduo. Portanto, é uma forma de segurança extra que foi implementada em 2012, quando houve o ataque ao Dropbox. Existe uma forma muito simples de saber se a sua conta foi comprometida. Existe um site que mostra em que serviços a sua conta foi comprometida. É um site credível e aqui basta colocar o seu endereço. Ele mostra aqui em baixo os principais sites que teve mais brechas de segurança. Temos MySpace, LinkedIn, Adobe, Badoo, Vcontact, Dropbox, Tumblr. Então, basta colocar aqui o seu e-mail e ele diz em que serviços é que este e-mail está público com os dados de acesso. Portanto, aqui neste caso, em Dropbox e LinkedIn, convém mudar as passwords com urgência e convém também que todos os sites que tenham o mesmo login do Dropbox e do LinkedIn, se for o caso, mudar também e a password porque é uma outra brecha de segurança. Provavelmente está a pensar que estar a ter passwords fortes, ou seja, minúsculas, maiúsculas, números e caráteres especiais para ter uma password forte, não é fácil de curar, é pouco provável, não é? Então, pode utilizar ferramentas de gestão de passwords. Existem antivírus que têm essas ferramentas, como o Carpesky, e existem ferramentas de gestão também de passwords para ser mais fácil. Espero que tenha gostado desta notícia. Partilhe com os seus amigos. Siga-me também nas redes sociais para mais notícias regulares de marketing digital em redes sociais e tecnologia.